Agonia Às vezes me sinto como um zumbi Que um dia estive aqui Às vezes me sinto Às vezes me sinto Às vezes me sinto como um zumbi Que um dia estive ali Tirei meu coração Tirei meu coração Tirei meu coração Pois minha vida vai sumir Às vezes me sinto Às vezes me sinto Às vezes me sinto Às vezes me sinto como um zumbi Que um dia estive ali Às vezes me sinto como um zumbi Que um dia estive ali Tirei meu coração Tirei meu coração Tirei meu coração Pois me celebrou Vai sumir Vai sumir Tirei meu coração Attyi meu coração